Se já estava difícil, agora vai complicar um pouquinho mais, a cada vez que for preciso utilizar o fogão a gás. Fica uma situação ruim, porque nessa pandemia agora as pessoas não têm emprego e estão desempregados. E quem paga aluguel também não tem dinheiro para comprar as coisas. É difícil, está muito difícil para a gente. Está difícil, né? Eu estou dando entrevista aqui para você agora, capaz que amanhã já tenha outro preço. Você pode passar aqui, capaz que vai ter já subido de novo, está igual ao petróleo, a gasolina. Tem gente até mesmo pensando em partir para o uso do fogão a lenha. Pelo jeito que está aí, a gente vai voltar para o fogão a lenha, porque o preço do gás é mais de 100 reais. Ou senão você apita para o fogão a lenha. Desse valor aí, o jeito vai ser voltar para o fogão a lenha? Então, acho que vai ser o jeito, né? Voltar antigamente. O botijão mais utilizado no dia a dia é o de 13 quilos, que dura um pouco mais do que o de 8 quilos. O preço para a retirada no estabelecimento varia entre 90 e 93 reais. A maioria dos estabelecimentos passaram a entregar o gás na residência pelo valor de 98 reais. Mas já tem estabelecimento na cidade que comercializa o botijão de gás de 13 quilos a 100 reais, já inclusa a taxa de entrega na residência. A média de custo do produto já chega a quase 10% do salário mínimo. Este é o quinto aumento para o preço de gás de cozinha em todo o país. Algumas revendedoras aqui em Três Lagos até conseguiram flexibilizar os preços. Mas o cenário atual se mostra que isto é impossível neste momento. E fica aquela pergunta. Com tanto reajuste, onde é que vamos parar? É onde que a gente vai parar, né? Com esse aumento tão abusivo desse. Para mim, é abusivo. Aí fica difícil, né? O consumidor trabalhar e o gás indo esse preço aí, aí não dá, né? O governo teria que colaborar aí, baixar esse imposto aí para poder baixar o preço desse gás. Porque está muito difícil, não tem condições, né? O trabalhador não está vencendo mais. Sim, dá mais para a gente estar desempregado e fica meio difícil, né? Para pagar. Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostram que a média da alta para o preço do gás de cozinha nas últimas quatro semanas chegou a 4,3% no Brasil. Em algumas cidades da região centro-oeste, o produto já é encontrado a 130 reais.